A gente tem essa oportunidade de entrar no lar de muita gente, através do celular, e deixar uma mensagem. Deixar uma palavra, um louvor. E com cuidado, com zelo, porque são as ovelhas de Cristo. Foi por elas que Cristo morreu. Aí, na relação à Arca da Aliança, foi feita de maneira errada. Era para ser levada nos ombros, levaram num carro de boi. Então, por isso eu chamo sempre você, porque você tem zelo pelas coisas de Deus, pela obra. Acredito que você, ao longo de sua caminhada, sempre teve isso. Um zelo grande pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. Então, esse é um dos motivos. Unidos pela fé, é que o povo de Israel também era unido em tudo. Inclusive, são unidos ainda até hoje. Desde hoje. Na batalha espiritual, devemos ser unidos. Orar uns pelos outros, cantar cantos de louvores que adoram o Senhor verdadeiramente, não o ego humano. Então, esse é unidos pela fé. Por isso, chamei você para essa colaboração. E os nossos irmãos estão ansiosos para ouvir mais um louvor. Vamos mais um louvor? Já está no gatilho aqui. Nós vamos cantar mais um. E na medida do possível, né? Deus vai usando a gente, vai usando a minha, você, né? A gente vai lembrando, né? Realmente dessas palavras. E realmente, zelo pelo amor de Deus, pela palavra. O que a gente transmite, né? Para não escorregar e não vir trazer prejuízo para as pessoas espiritualmente. Porque uma coisa é você dar um prejuízo materialmente. Materialmente, muitas vezes é difícil, mas um prejuízo material você consegue, na maioria das vezes, você consegue ter um retorno, você consegue batalhar de novo e conseguir novamente, né? Consegue escorregar, cair, levantar novamente, financeiramente e materialmente falando. Mas quando você não tem zelo e faz alguém cair espiritualmente porque você falou coisa que machucou alguém, ou falou coisa que não é verdadeira, ou falou uma palavra que veio entristecer o coração de alguém, ou até magoar a pessoa, pode até trazer a ruína espiritual para alguém. E quando a tragédia é espiritual, dependendo da situação, se Deus não tiver misericórdia, é difícil voltar atrás. Você não tem como voltar atrás e pedir perdão pela palavra que você falou quando você derrubou, entristeceu alguém através de uma mensagem, uma palavra mal falada. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com as más conversações, com aquilo que a gente fala e Deus não mandou falar, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas. E quando conversar com o irmão, pisar em casca de ovo, né? Quando eu falo irmão, é irmão e irmã. Pisar em casca de ovo porque as pessoas, principalmente falando, são as meninas dos nomes de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com o amor incondicional pelas almas. Há ainda com ele que machucar uma alma, machucar uma pessoa que esteja dentro da igreja ou até mesmo fazer essa pessoa cair. Então esse é o zelo nosso. Tomar cuidado com o que a gente fala, né? Ver se realmente nós estamos sendo coerentes e verdadeiros, sinceros com as palavras que Deus está colocando na nossa boca. Buscar entendimento de Deus, ver se Deus quer que a gente faça aquilo. Tomar cuidado. E estar sempre na presença de Deus, buscando a sua presença, entendimento, sabedoria do alto, para a gente não errar e não machucar nenhum irmão. Por isso que eu fico preocupado realmente que eu tenho esse zelo espiritual pelos irmãos através da palavra. E agora eu quero cantar mais um louvor para vocês, um louvor bem conhecido. E eu gosto também, porque eu lembro bem lá do tempo que a gente ficava nas igrejas, ainda tinha o conjunto, e esses hinos fazem muita obra, até hoje quando é cantado esses hinos. E o hino que eu vou cantar agora fala muito com almas, fala muito com ovelhas. O título dele é Sem Ovelhas. Eram sem ovelhas, juntas no abrisco, Eram sem ovelhas, que a amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, e triste chorou. As noventa e nove, deixou no abrisco, E pelas montanhas, a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, Pois logo em seus ombros, pois logo em seus ombros, e ao redio voltou. Esta mesma história, volta a repetir-se, As noventa e nove, pois muitas ovelhas, perdidas estão. Mas ainda hoje, o pastor amado, Chora suas feridas, chora suas feridas, e quer te salvar. As noventa e nove, deixou no abrisco, E pelas montanhas, a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, Curou suas feridas, pois logo em seus ombros, e ao redio voltou. Curou suas feridas, pois logo em seus ombros, e ao redio voltou. Aleluia Amém Eu quero agradecer A presença da Madalena Teodoro A presença da Sueli Prado Vlogs Quero agradecer a presença do Alessandro Também, né, do Dom Fernando Que marcou a presença aí, tá marcando a presença E agradecer a presença desse povo Lindo, maravilhoso, né Quero agradecer também A presença da pregadora Nádia Silva Falando um pouquinho De Nádia Silva, né, também fiz o convite Pra ela vir aqui e deixar uma mensagem No canal também Enfim, então Vai ser edificante, né Trazer mais algumas pessoas aqui Nessa colab, Unidos pela Fé Nessa colaboração Pra quem não sabe, colab é colaboração É só o início Nessa colaboração Você não tá perdendo nada Você tá colaborando com o reino de Deus Colaborando com a edificação de vidas, né Eu acredito que o Irmão Wagner Tem esse pensamento Cada louvor Cada mensagem Tá colaborando com a edificação da fé de muita gente Às vezes você encontra pelo caminho, né Irmão Wagner Alguém entristecido Alguém cabisbaixo Precisando de motivação Precisando de uma palavra Ou até de um louvor E aí Vem o Irmão Wagner Com um louvor Com a palavra Com testemunho de vida Testemunho de fé E abençoa Quero agradecer você Deixa eu colocar aqui Eu aqui no solo Pra falar diretamente com você Irmão Wagner tá aqui no cantinho Fica tranquilo Ele já vai cantar mais aqui Eu acredito que ele tá bem da voz Quero agradecer você Por tá me permitindo Entrar aí no seu aparelho Na sua casa É benção, sabe Tem gente que diz assim Olha, eu tô aqui no sofá Assistindo eu, meu filho Tamo aqui assistindo você Sabe Às vezes eu ouço testemunho de pessoas assim Né Minha mãe coloca lá na TV também Beijo mãe, te amo Enfim Então é benção de Deus É benção de Deus A gente entrar na casa de cada um A pessoa para um minuto pra ouvir Enfim E eu quero Eu creio no meu coração Que você vai ser edificado Com o que nós temos hoje aqui Sabe É uma das coisas que não podemos deixar de Sabe Acreditar Acreditar Que o Senhor se faz presente Sabe Em cada momento que a gente se reúne Né Você tá aqui Você tá lá Mas nós estamos falando Palavras Né Divinas Falando palavras que vão edificar a sua vida Trazendo louvores Pra você cantar É Relembrar dos louvores antigos Enfim Então Creia no teu coração Que o Senhor se faz presente Né Deus abençoe Deus abençoe Canal da Dalminha Deus abençoe Obrigado pela presença Também Deus abençoe aqui A Nádia Silva Muito obrigado pela presença Então quero agradecer a você Muito obrigado E aí Deus abençoe A Nádia Silva 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 A Nádia Silva